Olá, espectadores do Imagine! Eu começo esse vídeo pedindo para você que verifique se você continua inscrito no nosso canal e ative todas as notificações. Se você costuma assistir os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Cemitério Municipal de Cubatão, São Paulo e quem nos traz as imagens é o Churu Souza. Por favor, deixe seu like já no início do vídeo para que você não esqueça depois, se você já conhece o trabalho do Imagine e se você é novo por aqui, conte para a gente como você descobriu o nosso canal. A sua opinião é muito importante para nós, então deixe dicas, sugestões, opiniões nos comentários e você pode até mesmo deixar uma florzinha, um coraçãozinho, mas não deixe de participar. Voltamos daqui a pouco, fique até o final do vídeo, muito obrigada! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto